Vamos ver pessoal Vamos tirar aquele... Não, vamos deixar Opa Ah é Botou o igual aqui Igual Ah tá, eu errei a posição Foi mal aí Mesmo assim né Ah tá, porque também eu fiz errado A função pergunta se estourou Então na verdade é o contrário Se estourou sim, retorna true Se não retorna false Oh E aí o que vocês podem fazer? Podem fazer muita coisa Além de retornar false Vocês poderiam dizer também né Que eu tenho aqui Div por exemplo Desdiv .html Poderia colocar uma mensagem personalizada Chegou o dia Você pode... Só não tá chegando Olha lá, chegou o dia Vamos ver Agora são 1h22 Vou colocar pra 1h23 E 30 segundos Ah, não acredito Tá retornando agora Trou pra sempre agora Ah tá Isso é uma coisa muito errada pessoal Contador lá em cima Talvez você tenha até visto Nesse caso é pra retornar false Se for menor que quiser Mas nesse caso Só pode se É... Só pode se todos For iguais ou menor ou igual a zero Então C de cont é igual a zero Então é o seguinte Aqui ó Tem que ser C Mais mais If C for igual a number.length Aí sim Return true Else return false Beleza Acho que é isso Vamos ver E de novo Eu acho que é isso mesmo VACETA ali Igual a zero Menor igual a zero C mais mais C.log C Deu quatro Sendo que number.length Vai ser um a mais Quer ver? Defined Como assim Defined Se eu posso ter errado Então Ah Não existe Pessoal Objetos não tem A propriedade Length E eu não fazia ideia disso Mas se não tem Não tem problema Fazer a var I Variável I vai ser igual a zero E aqui ó Discriminante de uma forma ou outra E vai sempre somar Aí a cliente vai ficar Se C é igual a I Fechou Fechou Chegou o dia De novo 1 em 26 E 24 segundos A 1 em 27 E 10 segundos Vamos ver Então lá Voltando 30 segundos Vamos ver Acredito que a validação do outro Também lá Do dia Também não Acho que não tá perfeita Mas fica pra você A outra lá Tá bom? 3 2 1 Pá Chegou o dia Perfeito E aí você pode fazer Isso Proveram a soltar foguete Fazer piscar a tela Isso aí Fica pra você Ok? Fazer E aí pessoal É muito bom agora É muito da hora Olha só Você pode fazer quantos contadores você quiser Posso fazer o contador 2 Aqui E aí No contador 2 Eu posso pedir a data visual Isso aqui nem tem necessidade Na verdade tem Só Pra esse outro Você poderia também Você pode estar melhorando isso aqui Pra poder estar fazendo tudo em um só Tá ok? Você que Que manda no método aí É um método livre Então Por favor Melhore-o Né? Só que aí no caso Você não pode estar usando a mesma div A gente tem que usar Div diferentes Se não Dá encrenca Contador 1 Contador 2 Aí Pro dia 3 Falta 1 dia Isso aqui Chegou o dia Vou colocar agora Os 29 Olha lá Legal 2015 Dia 3 393 dias 59 Minutos E 48 segundos Então pessoal É isso aí Tá desenvolvido A nossa classe Uma classe Legal Gostei Acho que ficou legal Você pode aí Tá melhorando ela Você pode também Tá reportando erros Pra mim Tá bom? Que porventura Não tenha percebido aqui A gente levou um certo Bom tempo Pra poder Tá desenvolvendo ela Ela não ficou tão Simples Assim Ela ficou até Com um certo nível Por isso Ela demorou um pouco a mais Ela não ficou Vamos dizer assim Amadora Ela ficou bem Acho que ela ficou bem legalzinha Bem programada Acredito que sim Vou estar disponibilizando Código fonte Pra qualquer um Que queira ver Aí no youtube E É E é isso Fora que Esse curso Esse projetinho Que a gente fez Ele levou mais ou menos Umas duas horas Pra ser feito Ou mais Então Eu vou estar disponibilizando Na No youtube Esse projeto Acho que vai ter Umas dez aulas Vou dividindo Umas dez aulas E E aí Vou fazer também Um vídeo Só com código fonte E mostrando Como você faz Pra usar Ok Provavelmente Você nem vai ver Esse vídeo É isso que eu tô falando agora Abraço E até lá